Olá, neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como resolver problemas relacionados a Aeropic e aqueles efeitos visuais do Windows 7. Caso você tenha formatado o seu computador e você percebe que ele não tem aquele efeito que você passa o mouse e aparece uma miniatura da janela, não tem aquele efeito de transparência nas janelas também do Windows 7. Fica assim um visual meio feio e você quer ativar a função Aeropic no Windows 7. Porém, se aí no seu computador não tiver a opção de ativar, você pode atualizar o drive da sua plaga de vídeo que geralmente, atualizando o drive, ele já ativa automaticamente a função Aeropic no Windows 7. Caso mesmo você atualizando o drive de vídeo, ele não volte a ativar a função Aeropic, você pode fazer os passos a seguir. Na caixa de pesquisa aqui do Windows 7, menu iniciar, pesquisar, você vai digitar. Começa a digitar aqui, corrigir. Na lista você vai procurar aqui a opção encontrar e corrigir problemas com transparência e outros efeitos visuais. Você vai clicar nessa opção e aqui apresenta a seguinte mensagem, solução de problemas e ajuda e impedem problemas no computador. Aero, exibir efeitos do Aero como transparência. Você vai clicar no botão avançar. Automaticamente, esse utilitário vai resolver e ativar os efeitos visuais e o Aeropic no seu Windows 7. Vamos aguardar aqui o término. Você pode perceber aqui que já ativou o efeito de transparência do Windows 7. Você pode perceber aqui que ele está transparente e ao passar o mouse, você visualiza as miniaturas, as janelas e vários outros efeitos que você não teria se não tivesse ativado o Aeropic. É isso aí. Se você gostou do vídeo, dê um like aí, compartilhe e você vai poder resolver o problema de várias pessoas. Se inscreva no nosso canal também, porque a gente vai estar sempre postando vídeos relacionados a informática, celulares, eletrônica, enfim, vários conteúdos imperdíveis. Então, se inscreva para você receber isso aí diretamente no seu e-mail e ficar sempre atualizado a respeito desses assuntos. Valeu, até a próxima! Tchau!